pessoal nós vamos fazer um bombolê, fazer a decoração do bombolê para o dia dos namorados ok? eu já coloquei tecido aqui, só falta a gente colocar balão desse lado, ok? o balão já foram cheios assim, tá? e assim, ok? você pode começar de qualquer jeito, tá? ó, rodando, vai fechando, dá uma apertadinha vamos lá, fechou opa, acolheu o motor, tá? ok 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 não vai fechar esse aqui não, tá? vamos colocar na outra, esse balão gente tá quentinho sabe que tá aí meu e aí vem daqui depois do corpo balão que dá problema Vamos lá. Ai, que lindo! Nós vamos encaixar ele em algum lugar por aqui, tá? Eu coloquei o naio aqui, mas acho que o naio já subiu. Vou colocar o pedacinho de naio. Agora vai ser mais rápido, né? Vamos lá. Agora vai ser mais rápido. Vamos lá. 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 Gostou? Espero que você tenha gostado. É uma coisa fácil. Você pode decorar a sua loja. Olha que lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigadão. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.